Aqui você pode trocar o óleo do motor do seu carro e também o óleo do câmbio automático, eu falo isso toda semana no N.O.Motors, Zip Lube Ozanã. Além desses serviços de troca de óleo, entre outros serviços, ele oferece o tratamento automotivo, nada mais é que a estética automotiva. Desde uma lavagem mais simples e completa, lavando também o motor do seu veículo e a parte de baixo, até a vitrificação. Vou te explicando passo a passo. Você tem aqui também a parte de encerar o carro com a pasta ou a cera líquida. Isso vai te oferecer uma proteção a curto prazo. Quer investir mais um pouco? Polimento. O polimento vai tirar pequenos riscos do seu veículo e também puxar o brilho. É feito com a máquina. Aí sim, a vitrificação. O que é legal na vitrificação? O carro lavou, deu aquele polimento e tudo mais, a vitrificação vai ser uma proteção com garantia de 3 anos. Tem muito mais. Higienização de bancos, que não são só os bancos, mas também a parte do carpete, teto, portas, onde tiver tecido. Hidratação do banco de couro, também pra conservação e maior conforto seu. Você tem que vir aqui pra Federico Ozanã, 3.300. Se você não for para mais informações, 3963-6292. A parte de estética automotiva, a parceria com a Moby Dica, também, além da Zip Lube. Ozanã, funciona nos shoppings. Jundiai Shopping e Maxi Shopping. Corra!